Nossa reportagem sai do estúdio e vai até a comunidade, a gente veio até uma rua aqui do bairro das Nações conversar com o Ademir Tchaikovsky, que é uma pessoa que está precisando de ajuda, mas não exatamente de ajuda, porque ele pagou seus impostos, paga seus impostos e ele quer só que o município o atenda através da saúde pública. E é por isso que a gente veio ouvir a história do Ademir, para ele nos relatar o que aconteceu e há quanto tempo ele está esperando uma solução para o seu problema, Ademir, o que houve e há quanto tempo aconteceu? Bom, eu fraturei meu pé na obra, que eu sou construtor civil e sarou fora, aí tentei aceitar isso aqui, não consegui, estou há quatro anos tentando fazer uma cirurgia e não saiu até agora. E estou esperando, estou na filha de espera e cada vez está prejudicando mais, prejudicou o joelho, o outro pé e eu não sei o que fazer mais, não posso trabalhar. Nesses quatro anos, justamente porque você teve esse prejuízo de não trabalhar, você perdeu muita coisa? Perdi muita coisa, tive que vender casa, tenho como mostrar para vocês, eu tinha financiado uma casa, tive que na verdade entregar para quitar ela no banco, porque eu não conseguia pagar as parcelas. Você vem pedindo um auxílio desde a antiga administração, parece, né? Sim, senhor, desde, já faz quatro anos já. Quatro anos, saiu a administração do Periquito, entrou a administração do Fabrício, já trocou várias vezes de secretário, hoje na atual administração Jorge Teixeira. Qual é a explicação que o pessoal lhe dá, hein? Que não podem fazer nada, tem que esperar, porque eu estou na fila. Não tem, tem que esperar. Mas esperar, você já esperou? Pois é, eu perdi tudo que tinha, enquanto eu podia trabalhar com o pé quebrado, eu estava trabalhando, agora não tem jeito mais, não consigo. Para fazer isso particular, custa mais de 20 mil reais? Em torno de 24 mil reais. Aí não tem como, né? Já perdeu tudo, ou digo a casa, né? Porque graças a Deus tem uma família para ajudar nesse momento, né? Sim, sim, com certeza. Se não fosse a família, eu não sei o que eu ia fazer no caso, né? Você é casado ou não? Não, sou separado, mas tenho duas filhas. Duas filhas? Sim. Como é que faz para sustentar essas meninas? É difícil, enquanto eu estava trabalhando, né? Trabalho uma semana, né? Fica um mês parado, a gente vai dando um jeitinho, né? Mas não é fácil, depende da ajuda da família. Você só quer que seja solucionado esse problema aí, né? Com certeza, para eu voltar a trabalhar, né? E retomar a minha vida. Você sabe que tipo de cirurgia que tem que ter feito? É no joelho e no pé, no tornozelo? Como é que é? É, no começo era só no pé, agora vai ter que fazer no joelho também, que prejudicou tudo, né? Os dois pés agora e joelho. Muito bem, está aí um pouco da história do Ademir, né? Enquanto ele falava, você vai ver o tanto de exames de raio-x que ele já realizou, né? Para você ver a atual situação dele para realizar essa cirurgia. E a gente deixa aqui essa reportagem no ar, para que você, que está nos acompanhando, tire suas conclusões e principalmente a administração, né? Vamos ver o que a gente pode ajudar o Ademir aí, para tentar resolver esse problema, fazer a cirurgia, porque ainda vai ter um tempo de recuperação e poder voltar a trabalhar. A reportagem Rádio Menina, a rádio de mais de um milhão de amigos. Secretário Jorge Teixeira, bom dia. Bom dia, Caleb, quero dar um bom dia a todos os teus ouvintes, bota a boca no trombone. Na realidade, a gente estava ouvindo o que foi falado pelos familiares, pelo Ademir, no teu programa e a gente gostaria de dar uma resposta. Então, Adilson e Caleb, ontem eu estive lá na casa deles e eles me relataram, o senhor ouviu o que eles relataram. Qual é a situação? O que pode ser feito, já que na administração anterior foram três anos e meio de conversa fiada? E neste meio ano da administração Fabrício de Oliveira, nada foi feito? É, na realidade, o que que está havendo? O Ademir, ele foi num ortopedista que emitiu o laudo de autorização de internação hospitalar. Este laudo não deu entrada em nenhum momento desde 2016 no setor competente da Secretaria Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, que seria o setor de regulação. Quando o cidadão passa numa consulta ortopédica ou consulta neurológica ou uma consulta de gastro, esse médico pede a internação para a cirurgia, este laudo necessariamente tem que ser trazido aqui na Secretaria para entrar na fila de regulação. Isso não ocorreu, não houve nenhum momento e ninguém trouxe a esta Secretaria Municipal de Saúde um laudo em nome do Ademir. Então, eu acredito que houve um ruído nesta informação, o laudo não deu entrada, o Ademir é atendido regularmente lá na Estratégia de Saúde de Família das Nações e em nenhum momento lá naquele posto ele disse que precisava dar a entrada nesse laudo. Mas só um pouquinho, secretário. Secretário, eu conversei com o pai dele, eu conversei com ele, eu não sei se houve esse probleminha aí, mas sempre que ele perguntava, diziam para ele que estava na fila. Como se ele está na fila, se então houve esse ruído na informação, como o senhor disse, então ele não poderia estar na fila. Não, ele jamais estava na fila porque a fila ela é pública. Mas alguém disse para ele que ele estava na fila. Tem que ver com isso aí. Cortou a ligação. Que disse, entendeu? Repita, repita, por favor, que dê um corte na sua ligação, bem no momento que o senhor começou a falar sobre essa situação. Eu não sei quem passou essa informação para ele, mas na verdade nós fomos procurar ontem e o nome dele não consta. E esta lista é pública inclusive para ele. Está no site da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. A lista de todos os pacientes regulados para internação e para cirurgia e para consultas. É uma lista pública. Perfeito. Então, a partir de agora, porque ontem eu recebi informação que já procuraram ele para resolver. Como é que vai ser resolvido isso? Sim, foi pedido para ele, um familiar dele, vir hoje pela manhã aqui na secretaria para que a gente possa dar entrada nesse documento, verificar a situação médica do pé dele, que parece que foi uma fratura de pé, para que um médico possa priorizar a necessidade cirúrgica. Então, isso, depois que nós tomamos o conhecimento ontem e ontem, através do senhor prefeito municipal, nós corremos atrás ontem e verificamos essa situação. Então, hoje um familiar ou o próprio deverão estar aqui na Secretaria Municipal de Saúde pela manhã para que a gente possa verificar esse documento, dar entrada no sistema de regulação e ele ser avaliado por um ortopedista para priorizar ou não essa cirurgia. Está certo, secretário. Muito obrigado pela resposta. Vamos aguardar. Tomara que a gente consiga fazer com que esse menino possa retomar a sua vida normal e volte a trabalhar. Isso é o mais importante. Obrigado. Com certeza, é a nossa função. Obrigado.